Sessão 3. Da responsabilidade do Presidente da República. Artigo 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra 1. A existência da União. 2. O livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes Constitucionais das Unidades da Federação. 3. O exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. 4. A segurança interna do país. 5. A probidade na administração. 6. A lei orçamentária. 7. O cumprimento das leis e das decisões judiciais. Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial que estabelecerá as normas de processo e julgamento.